Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para concursos? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Raciocínio lógico para concursos. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula aqui na descrição do vídeo e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que enrolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP, que mostra de fato que estamos no caminho certo. Olha o depoimento da Letícia, pessoal. Vamos lá. Quero agradecer ao MPP, pois graças a esses professores incríveis, acertei 4 de 5 questões de RRM da minha prova. Opa! Maravilha! Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória. Com certeza. Muita gratidão a vocês, Letícia Pimentel da Silva. Letícia, muito obrigado a você, porque realmente esse seu depoimento mostra que estamos num caminho certo. Olha a transformação. Ela errou uma questão na prova. Eu tenho certeza que anteriormente, em concursos, melhor dizendo, em concursos anteriores, que ela não teve nenhum contato, nem sabia do MPP, foi lá fazer a prova. Então, pessoal, eu tenho certeza que o resultado foi ao contrário. Aqui, ela errou uma. Anteriormente, eu tenho certeza que ela acertava uma questão. Então, pessoal, o método MPP é isso aí. Ele muda a história da vida das pessoas com raciocínio lógico, com matemática, enfim, muda de verdade. E eu tenho certeza que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui, será o seu. Legal? Agora, pessoal, caneta e papel na mão. Tá aqui, ó. Caneta e papel na mão. E vamos juntos nessa. Deixa eu sair daqui, ó. Vamos lá. Simbora, pessoal. Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Sabadão maravilhoso, né? Agora, todo sábado, temos um encontro marcado aqui, né? Juntos, né? Somos mais fortes. Tenho certeza que todo sábado, de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegar no nosso objetivo. Vamos lá? Pra cima deles? Tá aqui agora, pessoal. Vamos lá. Olha aí a nossa primeira questão. Simbora, ó. Olha o choro e vamos. Pra cima, ó. Dizer que... Olha a proposição. Dizer que... Roberto é médico. Ou... Paulo não é professor. É logicamente equivalente a dizer que... Então, pessoal, probleminha de equivalência lógica. Vamos lá. Equivalência do ou. O que que a gente está acostumado? Deixa eu até aparecer aqui no cantinho e depois eu saio. A gente está acostumado com a equivalência do C, então. E na segunda equivalência, o que que acontece? Na regrinha. O C, então, ele vira o ou. O C, então, ele vira o ou. Não é isso que acontece? Então, pessoal, se o C, então, vira o ou, a recíproca é verdadeira. O ou, ele vira o C, então. Vamos lá. Qual é a regrinha pro ou virar o C, então, pessoal? Pra ele se transformar no C, então. É muito simples. Caneta e papel na mão. Anota isso aí, ó. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Como é que eu faço pra transformar o ou no C, então? É só você lembrar. O C, então, ele não se transforma no ou na equivalência? Então, a recíproca é verdadeira. Se o C, então, se transforma no ou, o ou, ele também se transforma no C, então. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa mudança? Primeiro passo. Presta atenção. Pega a visão. É trocar o ou pelo C, então. Primeiro passo é trocar o ou pelo C, então. Depois, qual é o próximo passo? Bota o Neymar pra jogar. Troca o ou pelo C, então. E o próximo passo, você vai colocar o Neymar pra jogar. O que seria colocar o Neymar pra jogar? Você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Então, falou em equivalência do ou. O que você vai fazer? Resumindo a história. Estou indo passo a passo. Você vai trocar o ou pelo C, então. O primeiro passo é esse. Você vai trocar o ou pelo C, então. Depois, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o Neymar pra jogar. O que é colocar o Neymar pra jogar, Marcão? Você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Então, negando a primeira. Roberto é médico. Negando vai ficar Roberto. Não é médico. E mantém a segunda. Vai ficar Paulo. Não é professor. Então, fazendo a leitura aqui da equivalência, como é que ficaria? Vamos lá, pessoal. Se Roberto não é médico, então Paulo não é professor. Repetindo. Vamos lá. Vou ficar até aqui no cantinho. Se Roberto... Agora estou fazendo a leitura da equivalência. Se Roberto não é médico, então Paulo não é professor. Olhando as opções, aonde encontramos essa estrutura lógica? Na letra E de eu vou passar no meu concurso. Deixa eu até sair daqui pra você ver que tá igualzinho. Tá legal? Se Roberto não é médico, então Paulo não é professor. Legal? Nós estamos acostumados a passar do C, então, pro O. Só que aqui a banquinha foi covarde. Ela pediu o contrário. Agora estamos passando do O pro C, então. E o que diz a regra? Resumindo. Anota isso aí. Qual é a jogada pra passar do O pro C, então? Você vai trocar o O pelo C, então. E o próximo passo, você vai colocar o Neymar pra jogar. O que seria colocar o Neymar pra jogar? Você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Beleza? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Simbora. Olha aí a próxima questão. Os valores lógicos das proposições P e Q são, respectivamente, F e V. Determine o valor lógico de F ou V das proposições abaixo. Então, vamos lá, pessoal. Já sabemos aqui. Agora estamos na tabela verdade. Que o valor do P é falso. Ó. Isso aqui é o valor do P. E o valor do Q é verdadeiro. Legal? Agora, pessoal. Vamos lá. Olha aqui a malandragem. Deixa eu até ficar aqui no cantinho. Acho que eu não vou atrapalhar. Vamos lá. Quem é esse cara aqui, ó? O chapéu. Quem é o chapéu? O chapéu, pessoal, o chapéuzinho, é a representação simbólica do E. O chapéuzinho é a representação simbólica do E. E o que diz a tabuada do E, pessoal? Vou colocar até aqui em cima. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Legal? Repete aí na sua casa. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Em outras palavras, trocando uma ideia aqui com vocês, o que eu estou querendo dizer? Se um for falso no E, dentro da estrutura, se um for falso, isso já garante que o resultado vai ser falso. Por quê? Porque eu posso ter 50 verdadeiros. Se um for falso, o resultado vai dar falso. Por quê? O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Só aí, pessoal, olha que lindo. Eu já mato aqui as três primeiras proposições. Por exemplo, o P não é falso? No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Independente desse cara aqui. Eu não preciso nem perder tempo. Porque no E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. A primeira parte aqui da conjunção, o P, só que o P é falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Independente desse cara aqui. Olha como eu ganho tempo na prova. E na terceira proposição, a mesma coisa. É o E. E a primeira parte da conjunção é o P. E o P, ele é falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Olha que lindo. Num piscar de olhos, eu já matei aqui três proposições. Já daria até para matar a questão. Mas vamos lá. Só que aqui, cuidado. Aqui não é o E. Aqui é o O. É o V. Tá legal? O V é a representação do O. Então, qual é a jogada aqui? Já não posso ir direto. Porque aqui não é o E. Aqui é o O. Então, aqui eu tenho que desenvolver. Então, já sei que aqui o P é falso. Não é isso? Aí eu tenho que ir para o parênteses. Por quê? O que diz a tabuada do O? Deixa eu apagar aqui agora. Coloquei a do E, agora eu coloco a do O. Para você entender a jogada. O que diz a tabuada do O? Vamos lá. O que diz a tabuada do O? Tudo o F? O F dá F. Caso contrário, dá V. Legal? Então, aqui, pessoal, eu preciso do resultado da segunda parte, que é o parênteses, para determinar a valoração da quarta proposição. Então, eu tenho que desenvolver. O P, ele é falso. Se o P é falso, a negação dele é verdadeira. Aqui, de novo, é o O. O O. Negação do Q. Se o Q é verdadeiro, negar é inverter. Esse símbolo aqui é da negação. Se o Q é verdadeiro, a negação dele é falsa. Aí ficou fácil. No O, se tem um verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, V com F vai dar V. E depois, eu faço um outro cálculo. Está aqui. F com V vai dar também o quê? V, que é no O. Se tem um verdadeiro, isso garante que o resultado vai ser verdadeiro. Então, falso com verdadeiro no O vai dar verdadeiro. Porque o único caso que dá falso, é quando tudo é falso. Então, três falsas e uma verdadeira. Vamos dar uma olhada? Aonde acontece isso, pessoal? Aqui, na letra E, de eu vou passar no meu concurso. Gostaram dessa dica? Então, pessoal, isso faz você ganhar tempo. É isso que nós ensinamos lá no nosso curso. É importante que você saiba a teoria, com certeza. Isso nós falamos lá no curso. Só que a nossa teoria, ela é associada ao exercício. Ela é associada a macete. Por quê? Se você não tem técnica de resolução, se você não tem macetes para resolver a questão de uma forma mais rápida, você vai ser mais um na fila do pão. E no mundo competitivo, isso vai fazer toda a diferença. Essas técnicas, esses macetes, essas sacadas, isso tudo, você vai aprender lá com a gente no nosso curso de teoria. No final da aula, a gente sempre troca uma ideia, te dá dicas, fala do nosso curso. Então, no finalzinho, você que está estudando e quer aprender raciocínio lógico, vamos juntos nessa. Legal? Então, deixa eu sair daqui e passamos aí para a nossa próxima questão de raciocínio lógico. Olha aí, pessoal. Essa questão, ela é muito bacana porque cai direto em concurso. É um probleminha de ciclos. Olha aí, ó. A sequência a seguir se repete na forma apresentada. Então, ela vai se repetir aqui, ó. Ó. Vai do D, esse é o tamanho do ciclo, até o L. Aí começa a repetição. Esse é o meu ciclo. Vai do D até o L. E assim vai. Esse é o tamanho do ciclo. Eu estou até separando aqui para vocês. Aí, vamos lá. O que ele quer desse ciclo? Pode-se afirmar que na posição de número 458, houve quantas repetições completas? E qual a letra que ocupa esta posição? Então, pessoal, qual é o viso de ciclo? Tem que dividir. Você vai pegar a posição sempre. Falou em ciclo, tem que dividir. Tá legal? Coloca aí nas suas anotações. Pegou um probleminha de ciclo. Deixa eu até passar aqui. Pegou um probleminha de ciclo, tem que dividir. Simples assim. Então, você vai pegar a posição, 458, e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Qual seria o tamanho do ciclo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o tamanho do ciclo. Então, 458 dividido por 8. Vamos lá. 45 por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. 45. Tá faltando 5. Abaixo 8, 58. 58 por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para 58, o resto 2. Quando você arma essa continha, pessoal, você já tem a resposta. Quando você arma essa continha, você já tem a resposta. Vamos lá. Primeira perguntinha dele. Quantas repetições completas? 57. Então, vou colocar aqui. Repetições completas. 57. O que significa esse 57? 57 é que teremos aqui 57 ciclos completos. Essa é a ideia. Teremos aqui 57 ciclos completos. Então, quantas repetições completas? 57. E qual é a letra que ocupa essa posição aqui? Aí você vai olhar para o resto. O resto vai te dar a resposta. O resto não é 2? Então, significa para a gente que a letra que vai ocupar essa posição aqui é a segunda letra do ciclo. Qual é a segunda letra do ciclo? É a letra N. Então, o resto vai me dar a resposta. O resto não foi 2? Então, o que significa esse 2? que a letra que vai ocupar a posição de número 458 é a segunda letra do ciclo. E no caso aí, quem é a segunda letra do ciclo? É a letra N. Então, pessoal, olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C, D, churrascão da aprovação. Legal? O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? 2. Então, o que significa esse 2 para a gente? Que a letra que vai ocupar a posição de número 458 é a segunda letra do ciclo. Aí você vai identificar ali. Qual é a segunda letra do ciclo? É a letra N. Legal? Tudo lindo? Gostaram aí dessa questão? Coloca aí no bate-papo, sim ou não? Se vocês gostaram aí dessa questãozinha de ciclo. E o aulão está bacana? O aulão está realmente ajudando vocês? Coloca aí no bate-papo, que isso é muito importante para a gente. Simbora. E passamos aí para a próxima questãozinha. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Próxima questão, pessoal. Já é no modelo certo ou errado. Banquinha, SESC, NB, Quadrics, Instituto, OACP. Então, agora, não é múltiplo escolha. É uma questãozinha de certo ou errado. Olha que questãozinha bacana. Se P e Q forem proposições simples, então a proposição composta é uma tautologia. O que é uma tautologia, pessoal? Tautologia é quando a tabela verdade só assume uma valoração. Qual seria a valoração? A verdadeira. Só pode dar a verdadeira. Então, tautologia está associada a verdadeira. Só pode dar o resultado verdadeiro. Não pode dar nenhum resultado falso. Dentro daquela estrutura ali, só pode dar o resultado verdadeiro. Só que se montarmos a tabela verdade, vai dar certo? Com certeza. Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, qual é o bizu aqui, pessoal? É a gente adotar o método da valoração falsa. Vamos considerar... Ele está falando que é uma tautologia. Só que a gente vai considerar que essa estrutura aceita pelo menos uma valoração falsa. E vamos fazer um estudo em cima disso. A gente vai verificar... Ele está falando que é uma tautologia. Então, a gente vai verificar se essa estrutura aceita pelo menos uma valoração falsa. Porque se ela aceitar essa valoração falsa, não pode ser uma tautologia. Porque tautologia tem que ser verdadeira. Então, a gente está fazendo um testezinho. Legal? Para a gente não sofrer montando as tabelas de verdade. Montando a tabela de verdade. Então, vamos lá. Olha como é fácil. Quem é o cara que está aqui no meio? É o ou. O que diz a tabuada do ou, pessoal? Para dar falso. Deixa eu até colocar aqui de vermelho. O que diz a tabuada do ou? Qual é o único caso no ou que dá falso? Quando tudo é falso. Sim ou não? Tudo é f. Dá f. Beleza. Só que ali no parênteses, eu já tenho uma condicional. Na condicional, para dar falso, olha que lindo. Fiquei até arrepiado. Só dá falso no centão, na condicional, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É o caso da Vera Fischer. Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Só que vamos lá, pessoal. Olha só o que aconteceu. O que ele pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo? Não. O que ele não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Gerou aí uma instabilidade. Porque toda proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, pessoal, gerou aí uma contradição, uma incoerência no probleminha. Então, sempre que gerar essa incoerência, significa que essa estrutura lógica não pode ser falsa. Porque gerou essa incoerência. Então, sempre que gerar essa incoerência, significa, em outras palavras, que essa estrutura lógica não pode assumir o valor lógico falso. Pô, se ela não pode assumir o valor lógico falso, significa para a gente, em outras palavras, que ela é sempre verdadeira. Se ela é sempre verdadeira, ela é uma tautologia. Se ela é uma tautologia, esse item está certo ou está errado, Marcão? Esse item está certo. Legal? Esse é o modelo SESP-NB, modelo da banca Quadrix, Instituto, OACP. Tem várias banquinhas copiando aí o SESP agora. Legal? Então, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. Sabadou, estou aqui. Eu sei. Essa foi a nossa última questãozinha. Infelizmente, terminamos aqui a nossa aula. Mas não vai embora, não. Por quê? Vamos trocar uma ideia. Está aqui. Você que quer se aprimorar, você que quer ter uma alta performance nos seus estudos, você que está pensando em investir na sua carreira, isso é uma carreira, é a carreira de concurseiro. Você que quer potencializar, Marcão, quero que a barra está. Então, está aqui a solução para os seus problemas. Raciocínio lógico, nosso módulo completo. E esse módulo completo está com três bônus. Esse curso está sensacional. Já aprovamos vários alunos, tem vários relatos aí que realmente o curso ajudou. Olha lá no início o depoimento da nossa aluna, da Letícia. Ela errou uma questão de RLM. E eu tenho certeza que isso pode acontecer com você. Marcão, como é que eu faço para comprar? Ver valores de quanto vai ser o meu investimento? Queria saber mais sobre esses bônus. Pessoal, está tudo aqui na descrição do vídeo. Está legal? Na descrição do vídeo, vai ter o link do curso. Tem o link do material e tem o link do curso. Então, você vai clicar nesse link e vai abrir na página do curso. E lá colocamos todas as informações para vocês. Tem uma aula demonstrativa. Tem outros casos de sucesso dos nossos alunos, que é o nosso combustível. Enfim, está tudo lá explicadinho para você. E no final, tem lá o valor do seu investimento. Beleza? Dá uma olhadinha com calma. Assistam aí mais essa aula que tem lá. E com certeza você vai tomar a decisão certa. E claro, bote uma coisa na sua cabeça. Qual é a sua prioridade? O que você quer para a sua vida? Está legal do jeito que está? Beleza. Eu não vou aqui te criticar. Eu já estive aí do outro lado e eu sei como é que é isso. A gente encontra vários culpados para as nossas derrotas. A gente se torna uma pessoa bem rancorosa. Fica falando dos outros. Ah, fulano passou porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não tem filho. Cara, pare de inventar desculpas para as suas derrotas. O maior culpado é você mesmo. Esquece os outros. Esquece o cara. Se o cara nasceu rico, tudo lindo. É o que eu mais queria na minha vida. Eu vou invejar o cara? Não. Eu vou trabalhar. Já que eu não nasci em berço de ouro, eu vou trabalhar para chegar lá. Entendeu? Só que isso tudo aí, pessoal, nada é de graça. Você vai ter que lutar muito, vai ter que abrir mão de certas coisas. Só que tem pessoas que não estão dispostas a isso. Vai ter a galera da cervejada, a galera da balada. Essa galera vai te perturbar. Eles não vão entender esse processo, essa mudança, essa virada que você quer dar na sua vida. Vão chegar perto de você, vão falar, pô, tá maluco, porra, para com isso, cara. Não sei o que. É aquela coisa, tá te puxando pra baixo. Mas aí depende de você tomar uma atitude. E aprender a dizer não. Essa palavra tem que estar na tua cabeça. Não. Eu não vou fazer isso. Eu tenho uma meta. Eu tenho um foco. Eu quero mudar de vida. Eu quero dar uma qualidade de vida melhor pra minha família. Só que nem todo mundo tá disposto a pagar o preço. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Não pra você comprar o curso. Eu tento atingir a sua mente. A fazer você pensar de outra forma. Porque às vezes a gente quer comprar uma roupa, quer comprar um bem material, um carro, uma moto, um relógio, um iPhone aí de última geração. Ainda mais chegando agora na tal ano novo. A gente não pensa duas vezes. A gente vai lá, passa o cartão. Agora, quando é uma coisa pra gente, pra mudar realmente de fato a história da nossa vida, bem material, bem material. Você não tem hoje, mas pode ter amanhã. Isso aí é uma coisa que não é muito importante, eu acho. Depois passam a olhar também a história do minimalismo. O que seria o minimalismo? É você aprender a viver com poucas coisas. Muita gente tá fazendo isso. É o mundo moderno, pessoal. As coisas estão mudando. Entendeu? A ideia aqui é você estudar e priorizar a sua carreira. Sabe por quê? Resumindo a história, eu começo a falar aqui, né? Mas eu sei que tá entrando alguma coisa aí na sua cabeça. Eu começo a falar, mas eu tenho certeza que alguma coisa eu vou mudar aí. Por quê, pessoal? Eu fico falando isso pra vocês. Hoje, você tem 20, 25. Daqui a pouco, você tá com 40, 50. E você vai olhar pra trás e não vai dar mais tempo. Você, de repente, quando você se ligar e tem que fazer alguma coisa, já é tarde demais. Você tá com três filhos, já tá até com neto. E aí, pessoal, as coisas ficam muito mais difíceis. Legal? Então, pessoal, essa é a dica do Marcão. E vamos agora à nossa mensagem. Legal? Essa mensagem, ela é muito bacana. Tá aqui a mensagem, pessoal. Vamos lá. Hoje, você acha cansativo. Mas, mais tarde, receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Então, hoje, você acha cansativo. Mas, mais tarde, receberá a recompensa por todo esse tempo que passou o quê, pessoal? Estudando. O sofrimento, né? O sofrimento, ele é temporário. Mas, a posse, quando você pegar a canetinha lá e assinar, ela é permanente. Pense nisso. Todo sacrifício, ele vai ser muito bem recompensado. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso número de WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo. Marcão, quero estudar com vocês, mas eu tô com algumas dúvidas. Fale conosco. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? Muito bom esse sábado. Adorei passar esse sábado aqui com vocês. É muito legal mesmo. De coração. Espero ter ajudado. Tudo lindo? Sim ou não? Espero ter ajudado. E matemática, o quê, pessoal? Pra passar uma boa noite aí a todos. Valeu. Tchau. Tchau.